O poder externo, sem poder interno, gera violência. Entendem isso? Sem poder interno, sem autodomínio, sem equilíbrio, você coloca poder na mão dessa pessoa, ele vai ser violento. Confúcio já falava sobre isso. Não pode comandar quem não sabe obedecer. E obedecer aos seus princípios, obedecer aos seus valores, tem um certo autocontrole, um certo eixo interno de valores, ao qual ele não renuncia. Esse tem capacidade de comandar fora. Então o poder no nosso mundo ficou até meio estigmatizado. As pessoas negam o poder e isso acaba gerando debilidade. E esse estigma foi, porque corremos atrás apenas do poder externo, e não do poder interno em primeiro lugar. E esse poder interno daria ao homem a possibilidade de uma absoluta sensatez e correção no exercício do poder exterior.